Olá, pessoal! Tudo bom? Grande nome é trazer pra vocês um novo Unbox da Nerd Alcuba. Nessa vez a Nerd Alcuba do mês de novembro, que mais uma vez chegou atrasada e dessa vez eu tirei dos correios, deixei das transportadoras, mas mesmo assim tá chegando atrasada. Enfim, né? Bem, sem mais delongas. Não, não, sem mais delongas, não. Achou que eu ia já? Abri a caixa? Não. Antes disso, eu quero que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário pra trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo, beleza? Combinado? Bem, agora sim, vamos fazer um unboxing disso aqui. Bem, essa caixa chegou um pouquinho diferente, chegou nessa embalagem aqui da Colgate, fazer uma big propaganda de uma de uma escova. Uma escova coloridinha aqui que eles colocavam umas corzinhas assim só pra falar que o gamer quer comprar e pegar o público gamer. Mas um produto ridículo aí que eles inventaram pra tentar empurrar a goela abaixo produto sem vergonha com temática geek gamer o que o gamer fizer. Vamos pra lá, vamos pro Quinteres. Bem, temática aqui, mitologia. Já temos aqui a Spiderbox. Logo de começo, a edição é 67 de novembro. Deixa aqui o que eu tinha. Minha mesinha de apoio não está aqui. O primeiro item que eu vejo aqui já é a camiseta. A camiseta eu vou abrir depois. Vou escovar por último. Nossa, sério. Acho que eles acham que eu não escovo os dentes. Mandaram um monte de pasta de dente, velho. Putz. E a escova. A bendita da escova. E cor de rosa. Eles mandaram. Chefeismo. Tudo bem. Está aqui. Mandaram aqui um Colgate Total 12 e um spray bucal. E olha o detalhe. Essa caixa é comprada. Todo mês eu pago essa caixa. Fica pra mandar pasta de dente. Mas tudo bem. Aqui o que temos aqui? Não, uma... Uma bolsinha. Olha, uma bolsinha legal. Ela tem uma bolsinha aqui. Ela tem umas runas aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir direitinho. Olha só. Umas runas. Ela está com o logo da Colgate aqui. e está com o logo de patrocinância a bolsinha. Vamos ver a bolsinha. A bolsinha de Neltrime. Neltrime. E ela tem aqui algumas runas. Eu acho que tentando dar a entender que é algo de Ragnarok e tudo mais. Bem, eu gosto de bolsinhas. Então está valendo. Bolsinha. Ok. Temos aqui o que é isso? Ah, é um baralho. Um baralho. Um baralho norte. Vamos ver. Para jogar truco. Para jogar truco. Um baralho norte. Deixa eu ver. Esse é um truco muito elegante. Muito chique. Esse truco. Não é para jogar poker também. Que assim, jogar... Ah, eu vou jogar aqui tudo aqui no chão. E a gente que vai lembrar sou eu mesmo. Não é vocês. Então eu jogo onde eu quiser. O estúdio é meu. Aí. Abrir aqui. Gente, que caixinha difícil de abrir. Olha, é da Copag. E o Copag faz uns baralhos bons. De boa qualidade e tudo mais. Vamos ver. Olha o baralho bonito. Aquele baralho de PVC. A parte de trás dele. Olha que legal. E na frente. O baralho. Mais detalhes eu vou deixar lá no Instagram. Para quem quiser ver certinho e tudo mais. Deixa eu ver aqui qual que é. Acho que tem um coringa aqui na frente. Eu rasguei a caixinha. Não, não rasguei a caixinha. Acho que eu tinha rasgado. Coringa... Midiordim, 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 Midiordim. No Martelo do Torno. Já lá no símbolo da mitologia nórdica mesmo. É bem interessante. Gostei. 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 É o próximo item. O que a gente tem aqui? O que é? Ah, que legal. É uma porcaria, tá gente? Bem vagabundinho. Bem tosquinho. Mas eu vou dar de presente para um amigo meu. Ah, que ele adora. É dos cavaleiros do Zodíaco. É um relógio das doze casas. Olha que legal. É um relógio, relógio das doze casas. É uma chapinha de metal, ó. Uma chapinha de metal com uma maquinazinha de relógio atrás. E colocado só o adesivinho do... Das doze casas aqui. Tá valendo. Ih, não tem os números aqui. Tô ferrado. Tem que achar a numeração pelos... Pelos signos. Vem um pôster. De novo um pôster. Oh, né? Já o combinamento. Mas vocês não dão em pôster, hein? Coisinha mais sem vergonha que tem. É uma da pôster. Do Mortal Kombat. Eu não sei de que mitologia é Mortal Kombat, né? Já que a caixa é mitológica, né? Não sei com que mitologia é bem Mortal Kombat. Mas... Eles mandaram aqui um pôster de Mortal Kombat. Ah, e por último. Mas não menos importante. Veio uma... Uma HQ. Uma HQ do God of War. Uma HQ do God of War. Talvez tem um pouquinho mais de... É um lugar aqui do God of War. É mais mitológico do que no Mortal Kombat. Certo? E... Por último agora. Vou deixar aqui. Vamos abrir a camiseta. Vamos ver como é essa camiseta. O que que tem nessa camiseta? Nossa. É a camiseta da Mulher Maravilha. Ó. Bem. Para as garotas aí que curtem. Vai achar ótimo. Eu não sou tão fã sendo menino da Mulher Maravilha, né? Não é nem por ser mulher. Mas... Eu não gosto mesmo do personagem. Nunca gostei muito do personagem. Bem. Essa foi a Nerd ao Cubo. Número 67. A penúltima Nerd ao Cubo do ano de 2020. Vamos ver o que que eles vão mandar em dezembro. Tomara que seja coisa boa. Não apresentou de Natal aí pra gente. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri